Previsão do Tempo, oferecimento Ótica Rás. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Você que se liga aqui na TV Informativo, agora também pela NET Lajeado, a gente traz a previsão para esse feriado de 7 de setembro, esta quarta-feira, aqui no Vale do Taquari, também no centro do estado. E nesta quarta-feira ainda podem ocorrer períodos de instabilidade na nossa região. Isso ocorre porque esse ciclone extra-tropical que atua sobre o oceano ainda interfere no clima dentro do continente, mas ele perde força nesta quarta-feira. No entanto, tem muita umidade ainda circulando aqui pela região e podem ocorrer sim períodos de maior nebulosidade e até alguma pancadinha de chuva. Não é a regra, mas pode ser a exceção neste feriado de 7 de setembro. Vamos ver então no mapa como ficam as temperaturas? Em Lajeado, o dia deve ser com bastante nebulosidade. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima chega aos 17 graus. Em Arvorezinha, no topo do Vale do Taquari, o dia também pode ter bastante nebulosidade e alguns períodos de instabilidade ainda na quarta-feira. A mínima é de 6 graus e a máxima não ultrapassa os 15 graus em Arvorezinha nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro. A gente vai ficando então por aqui e retornamos na quinta-feira com a previsão completa do tempo para você que se liga aqui na TV Informativa. Bom feriado e até lá! Previsão do tempo Oferecimento Ótica RAS Ótica RAS Ótica RAS Ótica RAS